O que importa se eu sorri Ou se está tudo bem Se eu não estiver com ela Aqui para me amar Nada é mais bonito As coisas não tem mais graça Eu não posso mais Contemplar a tua beleza Amiga amada Sinto a tua falta Nada mais importa Sem lhe ter pra mim Nada é mais bonito As coisas não tem mais graça Eu não posso mais Contemplar a tua beleza A minha amada Sinto a tua falta Nada mais importa Sem lhe ter pra mim A minha amada Sinto a tua falta Sinto a tua falta Tudo está tão feliz Onde estiver onde estiver E aí